Alô pessoal, me chamo Nelson Marques, sou fisioterapeuta, mestre em ciências da saúde e ambiente e hoje falaremos sobre hiperlordose. Vamos estudar? Bem, a hiperlordose lombar está associada a uma anteversão pélvica e essa consequência traz um realinhamento de todas as outras curvas da coluna para uma compensação. Essa anteversão pode estar associada a um desequilíbrio dos músculos abdominais e glúteos que estão fracos e essa musculatura da região lombar se apresenta encurtada. Pode acontecer uma retificação da lordose lombar, que vai estar associada à retroversão da pelve originando um dorso plano com diminuição de mobilidade. No caso, a hiperlordose cervical tem características por uma proeminência da cabeça que leva a região cervical a estar mais posicionada à frente. Quando acontece a retificação da lordose cervical, existe uma característica da diminuição da lordose e, consequentemente, um pescoço mais reto com diminuição de mobilidade. Quais são as causas presentes nesses dois casos? São exemplos de posturas de hiperlordóticas transitórias que pode provocar por alguns casos. Por exemplo, a gravidez. O aumento do volume abdominal faz com que haja a colocação do centro de gravidade mais anterior. Outro tipo. Deitar e dormir em decúbito ventral, em colchão mole. Usar calçados com saltos muito altos, que isso vai fazer o quê? É projetar o corpo para frente, obrigando que a postura hiperlordótica se apresente para reequilibrar o problema. Outro aspecto relevante, uma consequência disso tudo, é que a pessoa, às vezes, se senta em cadeiras com um encosto totalmente inadequado. Alguns exemplos de posturas hiperlordóticas transitórias que podem provocar dor. Fadigas musculares, fraqueza, obesidade. Como é avaliado, através de exames complementares, este problema? Bom, quanto mais precoce for executado o diagnóstico das deformidades da coluna, melhor será o prognóstico. Para isso, o examinador deve realizar exames físicos com uma detalhada observação do paciente, com as costas desnudas, vistas de frente, dorsalmente e de perfil. Isso é avaliação postural. O raio-x do tipo panorâmico deve ser realizado com o paciente de pé, nas incidências antero-posterior e de perfil. Algumas considerações do mecânico que nós temos que estar presentes e observados. Nessas situações, se desfaz a lordose excessiva e a dor alivia ou desaparece. Os mecanismos que levariam esses pacientes a sofrer dor poderiam ser entendidos da seguinte maneira. As facetas articulares se aproximam e comprimem de forma excessiva que causam, na verdade, a dor. Os orifícios intervertebrais têm seu diâmetro diminuído e as raízes nervosas sensitivas, que se dirigem aos músculos e articulações e até aos ligamentos, vão ser comprimidas, ocasionando o que? A protusão dos discos posteriormente, pressionando o ligamento longitudinal posterior e irritando e muito as terminações nervosas. A dor e a sensibilidade têm uma relação da contração sustentada, tornando-se um local extremamente de dor. A patogênese da lombalgia seria a permanência em flexão lombar por muito tempo. Ocorre isso devido ao fator que o homem, hoje, passa muito tempo sentado. Então, nessa posição, os tecidos posteriores são alongados em excesso e permite com que o disco intervertebral seja empurrado posteriormente. Qual o tratamento que a fisioterapia pode auxiliar nessas pessoas com esses problemas de hipelordose lombar e cervical? Bom, o pilates está extremamente indicado nesse caso. O tratamento através da osteopatia, através das suas manobras, a hidrocinésioterapia funcional, alongamentos com técnicas do tipo Williams e Mackenzie, cada um com sua ação específica. No caso dos pré-cinéticos, ou seja, os eletrotermoterápicos, o infravermelho tem um efeito muito bom e interessante. E ondas curtas, esses dois vão aliviar os sintomas de dor. Bem, pessoal, é um caso que leva a dores intensas. Nós temos muita gente no mundo com problemas de hiperlordose, tanto cervical quanto lombar. No Brasil, eu brinco sempre, eu chamo isso de brasilerose, que é a região glúten empinada. Bom, no mais, se você quiser fazer alguma pergunta, eu logo responderei com certeza. No mais, pessoal, um grande abraço. Até breve. Tchau, tchau.